Olá amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição de plenárias, hoje com as sessões dos dias 10, 12 e 13 de dezembro de 2012. Vamos conferir os temas que foram julgados, inclusive porque temos de considerar que nós tivemos não apenas a ação penal 470, mas também outros temas julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Karina, no caso da ação penal 470, na segunda-feira nós tivemos a continuação do debate em torno das chamadas questões pendentes para a finalização deste processo, especificamente naquela sessão uma das questões, talvez uma das mais importantes destas, que ainda restam para se encerrar o julgamento da ação penal. No caso, os ministros continuaram a discutir a perda do mandato, se automático, nos termos do artigo 15 da Constituição, ou se depende da manifestação da Câmara dos Deputados, de acordo com o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, para que haja uma perda após o trânsito em julgado, a condenação que foi aplicada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma questão bastante debatida na sessão plenária da segunda-feira, que acabou resultando num empate, ou seja, quatro ministros votaram com o relator, ministro Joaquim Barbosa, no sentido de que seria automática essa perda, sem a necessidade de manifestação da maioria absoluta da Câmara dos Deputados para a perda dos mandatos do hoje deputado federal João Paulo Cunha, Valdemar da Costa Neto e Pedro Henrique. E para outros quatro ministros, havia sim a necessidade de observar-se o artigo 55, parágrafo 2º, para que, tão logo houvesse a trânsito em julgado a condenação aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda assim haveria a necessidade de se declarar a perda do mandato pela Casa Legislativa. Só para recordar, Carina, na semana anterior, e que nós vimos, inclusive, tanto no direto do plenário, como aqui no plenário, foram abertas as duas posições, respectivamente, pelo ministro Joaquim Barbosa, pela cassação imediata, pela determinação do Supremo e o ministro revisor Ricardo Lewandowski no sentido oposto, ou seja, de que isso incumbiria a Casa Legislativa, no caso, a Câmara dos Deputados. O ministro Joaquim Barbosa fundamentou o seu voto no seguinte sentido. Uma condenação criminal transitada em julgado tem como consequência a suspensão dos direitos políticos. E a suspensão dos direitos políticos é um requisito que impede que um deputado, que um candidato seja eleito. Portanto, seria uma causa de inelegibilidade a suspensão dos direitos políticos. E, nesse sentido, haveria, portanto, a perda do mandato por não preencher aqueles requisitos que a gente chama de condições de elegibilidade para o exercício do mandato eletivo. Mas o ministro Ricardo Lewandowski não entende dessa forma. Entende que, sim, há uma regra específica na Constituição e que é preciso, em caso de deputados federais e senadores da República, o que diz o artigo 55, parágrafo 2º, necessidade da manifestação da maioria absoluta das casas, da casa respectiva, do parlamentar federal, para que haja essa perda do mandato após o trânsito e julgada essa condenação que é dada pelo Poder Judiciário. Bom, e aí o tema foi exatamente tomado na sessão plenária da segunda-feira. É o julgamento das chamadas questões pendentes e vamos rever como foi, especificamente, nessa questão dos mandatos parlamentares, na reportagem de Ana Paula Ergang. Os ministros voltaram a discutir a perda do mandato para os parlamentares que foram condenados na ação penal 470. João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henry detêm o cargo de deputado federal e José Borba, o de prefeito de Jandaia do Sul, no Paraná. Na quinta-feira, o relator se manifestou pela perda automática do cargo para todos os detentores de mandato eletivo. Já para o revisor, a perda seria automática apenas para o prefeito José Borba. Para os deputados federais, a decisão caberia à Câmara dos Deputados. Nesta segunda-feira, a ministra Rosa Weber acompanhou o voto do revisor. A perda de mandato eletivo como efeito de condenação criminal não se confunde, pois, com a suspensão dos direitos políticos. A perda do mandato eletivo de deputado federal ou senador restará condicionada, a meu juízo, à manifestação, nesse sentido, da maioria absoluta da respectiva casa legislativa. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator. Pedindo vênia aos demais que acompanham o voto no sentido da perda do mandato. Já o ministro Dias Torfoli acompanhou o revisor. O voto é do representante e não do representado. O que se protege ali não é a pessoa física daquele parlamentar, mas a sua representatividade. A ministra Carmen Lúcia, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também acompanhou o revisor. Eu também considero que as prerrogativas que precisam de ser levadas em consideração para fins de declaração da perda de mandato, vacância do cargo e sucessão, se faz pela casa que tem esta competência e que é um dos poderes da República. E que, portanto, por tudo isso, eu acho que nem acho, nem me parece que vai deixar de acontecer, em que pese, teoricamente, até poder. Mas acho que num sistema, como vossa excelência lembrou, ministro Celso, de uma República na qual um dos seus esteios é a legalidade e no outro a responsabilidade, há de se esperar a responsabilidade de todos os poderes, como esperam de nós e nós estamos cumprindo. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, ministro Joaquim Barbosa. Eu acompanho vossa excelência chamando a atenção para alguma diversidade no que concerne à fundamentação. Antes de se manifestar sobre a perda dos mandatos, o ministro Marco Aurélio mudou seu voto para absolver Enivaldo Quadrado, João Cláudio Genu, Pedro Correia e Rogério Tolentino pelo crime de formação de quadrilha. Sobre a perda do mandato, o ministro Marco Aurélio acompanhou o relator. Houve, no caso concreto, a condenação de réus deputados por crimes contra a administração pública. E, a não se consignar a perda dos mandatos, poderemos ter uma situação jurídica de absoluta incongruência. Ou seja, a execução da pena, até mesmo em regime fechado, se for o caso, e a continuidade, por não deliberação da Câmara dos Deputados, a continuidade do exercício dos mandatos. Bom, Karina, então, na sessão de segunda-feira, nós tivemos, na verdade, dando continuidade, tivemos os dois posicionamentos abertos na semana anterior, na segunda-feira, os votos dos ministros e caracterizado o empate. Quatro a quatro. É, houve um empate. A grande expectativa era que esse desempate fosse feito pelo ministro Celso de Mello, que deixaria para proferir o seu voto na quarta-feira. Mas, com relação a esse empate, vamos esclarecer que houve um empate apenas em relação à perda dos deputados federais. Porque ainda havia um dos condenados, exatamente, prefeito de Jandaia do Sul, no estado do Paraná, que também exerce um mandato eletivo e que, em razão dessa condenação, terá também os seus direitos políticos suspensos. Mas, em relação a José Borba, não houve uma divergência aberta no plenário? Inclusive, o ministro revisor acompanhou o relator com relação à declaração da perda automática do cargo de prefeito, porque a Constituição não estabelece uma regra específica. E divergiu o ministro Ricardo Lewandowski apenas em relação aos deputados federais. Ao seu entender, insisto, deve ser declarada a perda do mandato pela Câmara dos Deputados e não automaticamente, como sustentou o ministro Joaquim Barbosa. Então, em relação ao prefeito de Jandaia do Sul, que também foi condenado nessa ação penal, a suspensão dos direitos políticos haverá assim que tiver o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, fazendo com que, portanto, automaticamente, ele perca o cargo, o mandato de prefeito de Jandaia do Sul. Agora, lembrando, apenas para esclarecer o telespectador, principalmente se ele acompanha o direto do plenário, deve ter percebido a presença do ministro Teori Zavascki, recentemente empoçado. O ministro, ele não está votando nesse julgamento da ação penal 460. Por isso, este cômputo de votos que tem se caracterizado até agora. Agora, Karina, ainda falando sobre a ação penal 470, essa questão dos mandatos é apenas uma das questões pendentes ainda. Ainda há outros pontos que têm de ser fechados para a finalização do julgamento. A semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski sugeriu uma revisão na forma de se computar a aplicação da pena pecuniária, da multa, que vários dos condenados acabaram sendo condenados para pagar, além da pena privativa de liberdade. O ministro Ricardo Lewandowski, na semana passada, sugeriu que fosse aplicado também o sistema trifásico de, quando se vai fazer a aplicação da pena corporal, vamos dizer assim, também para se aplicar a pena de multa. Ele fez um reajuste no seu voto em relação a esses valores, no que foi acompanhado por alguns ministros, que já havia, quando o seu voto havia sido o voto prevalente, vamos dizer assim, em detrimento do voto do ministro relator. Ministra Rosa Weber, ministra Carmen Luz, reajustava, então, em relação aos valores, porque o voto do ministro Ricardo Lewandowski foi prevalente. Mas o ministro Joaquim Barbosa preferiu deixar essa questão e pensar um pouco mais para um segundo momento. Então, essa também é uma questão ainda pendente, além da perda do mandato, que não foi resolvida na segunda-feira, e também um pedido do Procurador-Geral da República para expedição imediata dos mandados de prisão, tão logo seja encerrado o julgamento dessa ação penal. Então, ainda há muito o que se decidir, digamos assim, em termos para finalização da ação penal 470, com o término efetivo, com o julgamento definitivo, com as decisões fixadas definitivamente nessa ação penal 470. No segundo bloco do programa de hoje, nós vamos verificar que ainda ficou para a próxima semana o fechamento destas questões. E surgiu, na verdade, no final da sessão plenária da quinta-feira, uma observação que foi feita, na verdade, pela assessoria do ministro Joaquim Barbosa, observando que houve uma mudança no voto do ministro Marco Aurélio, que aderiu ao voto do ministro relator Joaquim Barbosa em relação ao crime de formação de quadrilha, em relação a uma série de acusados que já se tornaram, que haviam se tornado já condenados efetivamente, gerando uma modificação também. E isso foi abordado já na sessão da quinta-feira. Isso gerou também uma expectativa de um outro ponto que terá de ser atacado pelos ministros na próxima semana. É, terão vários ajustes que deverão ser feitos na próxima segunda-feira, quando já convocada e agendada uma sessão extraordinária, e na sessão da quarta-feira do encerramento do semestre, do ano judiciário, aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas ainda há muito o que se decidir na ação penal. Pois é. E nós tivemos ainda esta semana outros temas que foram julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E por que ainda não houve o encerramento do julgamento da ação penal 470, nós vamos ver logo depois do intervalo, aqui em Plenárias, na TV Justiça. Estamos de volta com o nosso programa Plenárias desta semana, com os destaques entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal. O STF manteve a posse do desembargador eleito para o cargo de corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada na sessão plenária da quarta-feira, dia 12 de dezembro. Durante a sessão, os ministros analisaram um agravo contra a decisão monocrática do ministro Luiz Fux, que suspendeu por liminar a posse do desembargador eleito para o cargo de corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para o bienio 2012-2013. O ministro entendeu que o procedimento adotado pela Corte Gaúcha para a eleição de seus dirigentes afrontou o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lomã, que estabelece que os elegíveis para os cargos de direção de tribunais devem ser os desembargadores mais antigos. Para o relator do agravo, o ministro Luiz Fux, deve haver uma nova eleição para o cargo de corregedor. Eu não determino que tome posse e faço uma readaptação. A Lomã, ela com isso, ela quis evitar exatamente que houvesse uma eleição fluida, mitigada, difusa. Ela quis estabelecer que os cinco mais antigos concorrem aos cinco cargos e algum cargo eles têm que exercer. Mas a maioria dos ministros votou no sentido de que não houve ofensa a Lomã para manter a posse do desembargador que havia sido eleito para o cargo de corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesta eleição, para corregedor geral, concorreram, havia dois candidatos, os dois mais antigos, sendo que o reclamante, de fato, era o quinto na antiguidade e o outro, o eleito, o quinquagésimo na antiguidade. Mas, na relação dos que participaram do pleito, daqueles que não recusaram ou não eram inelegíveis, ele era o quinto na antiguidade. Então, pedindo todas as venias ao eminente relator, eu acompanho a divergência aberta. Os ministros finalizaram ainda o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que trata da lei sobre alienação de terras públicas rurais no Distrito Federal. A lei foi questionada pelo Partido dos Trabalhadores, sob a alegação de que a norma institui a dispensa de licitação para essas áreas, sob forma de venda direta. No entendimento dos ministros, a alienação de bens públicos deve ser feita mediante licitação. Eles julgaram parcialmente procedente à ação. Bom, esta foi a sessão da quarta-feira, dia 12 de dezembro. Eu gostaria de voltar na ação anterior que nós vimos na reportagem, porque é uma peculiaridade naquele julgamento. Houve o julgamento de um agravo na reclamação, mas, na verdade, o mérito ainda não houve decisão na reclamação e, no entanto, houve necessidade de se julgar o agravo. Isso porque foi em uma decisão liminar, que foi tomada anteriormente, na reclamação, Karina? Vamos tentar entender como é que funciona essa ação, essa reclamação, essa ação chamada reclamação. A reclamação existe para garantir a autoridade de uma decisão do Supremo Tribunal Federal proferida numa ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo já decidiu, em uma adi, que a lei orgânica da magistratura, que é uma lei anterior à Constituição de 88, foi recepcionada. Ou seja, o seu texto não choca, não está em confronto com o texto da Constituição Federal. Muito bem, de acordo com o reclamante, o autor da reclamação, a eleição para presidente e corrigedor no Tribunal do Rio Grande do Sul teria violado a lei orgânica da magistratura, consequentemente, violado a decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, que é o relator dessa reclamação, concedeu a liminar para entender que realmente, a princípio, não havia sido obedecida a ordem ou o comando da lei orgânica da magistratura para que as eleições acontecessem. Para o ministro Luiz Fux, dentro da sua interpretação, apenas os cinco desembargadores mais antigos poderiam concorrer aos cinco cargos vagos, presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice e corrigedor. E ele concedeu a liminar. Contra essa liminar, que é uma decisão monocrática, veio, então, um agravo regimental para contestar e provocar a manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu caçar a liminar deferida pelo ministro Luiz Fux ao entendimento de que em nada se afrontou a lei orgânica da magistratura e que as eleições correram da forma como deveriam. E, nesse sentido, caçando-se a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, ficou mantida, portanto, a posse do corrigedor eleito outrora e, portanto, ainda pendente de julgamento à reclamação quanto ao mérito, já que eles decidiram apenas em relação a liminar, já que o agravo regimental é que estava pautado para o julgamento na sessão plenária de quarta-feira. Portanto, decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal. E para a sessão da quinta-feira, dia 13 de dezembro, permanecia a expectativa para a apresentação do voto do ministro Celso de Mello para a desempate da questão dos mandatos parlamentares condenados na ação penal 470. Mas o estado de saúde do ministro Celso de Mello, que já o impedira de comparecer à sessão da quarta-feira, isso acabou acontecendo e se estendendo também para a sessão de quinta-feira, como foi noticiado em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal. A nota diz o seguinte, o ministro Celso de Mello deu entrada ontem, dia 12 às 21 horas, em Hospital de Brasília, em função de uma forte gripe. O diagnóstico inicial não afastou a hipótese de uma pneumonia e, por isso, os médicos decidiram pela sua permanência no hospital para a realização de novos exames. Caso seja liberado pelos médicos, o ministro Celso de Mello participará da sessão plenária da próxima segunda-feira, dia 17. Este é o teor da nota. A sessão plenária do Supremo, da quinta-feira, dia 13, está mantida para julgamentos de outros processos, encerra a nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Secretaria de Comunicação. E foi exatamente o que aconteceu, como vamos ver na reportagem. Os ministros analisaram embargos de declaração do deputado federal, Natan Donadon, contra acórdão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente ação penal contra ele. Natan Donadon foi condenado pelo plenário a 13 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de formação de quadrilha e peculato. No exercício do cargo de diretor financeiro da Assembleia Legislativa de Rondônia, ele e outros sete correus teriam desviado recursos por meio de simulação de contrato de publicidade. Nos embargos, Natan Donadon pede a revisão do entendimento, que até então prevalece no STF, sobre os efeitos da renúncia, apontando, entre outras coisas, omissões e contradições. A relatora-ministra Carmen Lúcia votou no sentido de rejeitar os embargos. Para ela, não há qualquer ponto omisso no acórdão. Concluo, senhor presidente, no sentido de que, a meu ver, não há reparos a ser feitos no acordo, por não haver contradição, omissão, obscuridade ou erro material, e que realmente o embargante ao opor os embargos e postular a concessão de efeitos infringentes para que se faça justiça, uma vez que, como eu li no início, alegou ter havido aqui flagrante injustiça, procura utilizá-los como verdadeiro recurso de apelação com o intuito de rediscussão total da matéria, o que foi decidido de forma fundamentada após exaustivo debate pelo plenário deste Supremo Tribunal. O revisor-ministro Dias Toffoli acompanhou o voto da relatora. Pelos argumentos apresentados no presente recurso, percebe-se que o embargante pretende obter uma segunda chance de ter a causa decidida em seu favor. É notório que não há nenhum dos vistos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, eu acompanho a eminente relatora e rejeito os embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. Por unanimidade, os ministros acompanharam os votos da relatora e do revisor e rejeitaram os embargos de declaração. Apenas o ministro Marco Aurélio votou no sentido de conceder habeas corpus de ofício para declarar a prescrição do crime de formação de quadrilha e manter a pena de Natan Donadon apenas pelo crime de peculato. Vou pedir vênia à relatora e ao revisor e também aos colegas que já votaram na matéria para decotar a pena total imposta presente à prescrição quanto ao crime de quadrilha na medida em que houve o balizamento da pena ante essa prática delituosa. É como o voto. Carina, no caso deste processo, inclusive, que foi... Houve muito tempo dedicado a ele, como disse a ministra Carmen Lúcia, porque a inicial era muito longa, 104 laudas. A Procuradoria-Geral da República teve que se manifestar também de maneira bastante longa, ela teve que entrar em detalhes de processo para chegar à conclusão que poderia modificar, havia a intenção de modificar o julgamento que a decisão que fora tomada na ação penal. A ministra Carmen Lúcia, ela considerou que esse embargo de declaração, na verdade, esse recurso, ele tinha um caráter meramente protelatório, para evitar o trânsito em julgado e o cumprimento da decisão proferida, da condenação proferida também pelo Supremo Tribunal Federal. E, nesse ponto, ela acabou rebatendo vários dos argumentos, já que o intuito eram embargos declaratórios com efeitos modificativos, os chamados embargos de declaração infringentes, daí a Procuradoria-Geral da República também ter que se manifestar, já que havia a possibilidade de modificação desse julgamento. Mas, para a ministra Carmen Lúcia e pela maioria que se formou, na verdade, por votação unânime, acabaram rejeitando os embargos de declaração, havendo apenas a manifestação do ministro Marco Aurélio em conceder de ofício o habeas corpus, já que não houve uma solicitação, por entender que havia ocasionado a prescrição do crime de formação de quadrilha. E, nesse ponto, em relação à pena que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, pelos crimes de formação de quadrilha de peculato, ele retirava daquela pena de 13 anos e 4 meses e 10 dias, apenas o quanto da condenação pela formação de quadrilha. Mas, em relação à improcedência dos embargos de declaração, o ministro Marco Aurélio votou junto com o plenário do Supremo Tribunal Federal, considerando, portanto, por votação unânime, não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acordo condenatório do deputado federal Natan Donadon. Foi um dia, essencialmente, de matéria penal. Também houve outros recursos em outra ação penal e ainda em um inquérito. É, houve também uma discussão sobre desmembramento do processo, que, para a Procuradoria Geral da Ordem Pública, o desmembramento seria prejudicial para a formação de culpa de um outro parlamentar também, aqui no Supremo Tribunal Federal. E essa matéria penal tem predominado no Supremo nesse segundo semestre do ano de 2012. Mas, o que é interessante a gente observar, Carlos, que a ação penal 470, ela toma, muito tempo do plenário do Supremo Tribunal Federal, por ser uma matéria que demanda uma discussão muito grande, são vários condenados, a princípio vários acusados e agora os condenados. Mas, o Supremo Tribunal Federal tem outras questões também pendentes para julgamento. E, não obstante, a ação penal não pudesse continuar em razão do estado de saúde do ministro Celso de Mello, outros assuntos também acabam tendo que ser discutidos. E foi isso que aconteceu na quarta e na quinta-feira, sendo colocados na pauta outros assuntos também para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, esta foi a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós já temos encontro marcado na próxima, que também é a última semana de trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal e que nós vamos acompanhar. É, já adiantamos, né, sessão marcada para segunda-feira, sessão extraordinária já convocada e na quarta-feira também com o direto do plenário e no final de semana com o plenário. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.